Oi pessoal, mais um vídeo do canal Família Lima e o vídeo de hoje é a corrida de fregador na piscina, gente. Mais um vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, vamos começar o vídeo, galera, nessa chuva, chovendo e vai deixando bastante like. E a prova é assim, quem conseguir fazer em menos minutos, ganha, em menos segundos, né? Vai afastando o fregador até chegar, ganha, até chegar. Então, galerinha, a Jéssica vai começar, vamos lá, ver quantos minutos. Só um, bora lá, vamos lá, já está aqui, contando. Chegou. Chegou não. Em nove, em nove segundos. Vamos ver quantos segundos Emmanuel vai conseguir fazer. Agora é a tua vez, né, Emmanuel? Vamos lá. Com calma, sai do meio, Jéssica. Não, peraí, calma. Calma, Jéssica vai sentar ali do teu lado. Aí, quando eu dizer já, vocês começam. Vai, peraí. Calma, calma. Calma, Emmanuel. Vamos lá, primeira rodada. Vai, Emmanuel. Vamos lá. Dez por um, a Jéssica foi na frente, gente. Por um segundo, a Jéssica está na tua frente. Então, vamos lá para a segunda rodada. Vamos ver quem vai ganhar. E a Jéssica perdeu o fregador na piscina. Jejão, vamos lá procurar o fregador. Achou o fregador. Então, vamos lá para a segunda rodada. Desafio do fregador na piscina, gente. Vamos lá. Agora é a vez da Jéssica. Calma, Jéssica, que eu vou contar. Vamos lá, se preparando. Pronto? Vamos lá. Bota na água. Bota o na água. Solte na água. Solte o fregador na água. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai. Minha filha, o desafio. Um, seis, sete, oito, nove, dez. Em dez segundos. Um, dois, três, já. Vamos lá. Agora a segunda rodada é Emanuel. Vamos ver se o Emanuel dessa vez consegue fazer em menos segundos. Vamos lá, Emanuel. Vamos lá, Emanuel. Bota o fregador. Coloca o fregador na água. Cadê o fregador? Aqui. Vamos lá, Emanuel. Emanuel, agora que eu vou começar a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem, Emanuel. Sete segundos. Menor tempo. Foi o menor tempo. Muito bem, Emanuel. É isso aí. Vamos para a terceira rodada. Então está empate. Mas Emanuel e a Jéssica estão empatados. Vamos ver quem vai desempatar agora a terceira rodada. Está preparada, Jéssica? Bora lá. Uma, duas, meia e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Sete segundos. Sete segundos. Agora vai ser a vez do Emanuel. Vamos lá, Emanuel. Gente, muita chuva, né? Mas está show de bola. Vamos lá. Terceira rodada, Emanuel. Vamos ver se o Emanuel consegue fazer em menos de sete segundos. Preparada, Emanuel. Espera aí. Bota o pregador. Bora lá. Contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Seis, gente. Foi um recorde. A gente estava fazendo dez anos, né? Nossa. Então o Emanuel está na frente. Estava empatado e o Emanuel está na frente. Quarta rodada. Vamos lá, Jéssica. Se preparando. Quarta rodada. O pregador. O pregador. Vamos lá. Vamos lá, Jéssica. Vamos ver se você se concentra e faz em menos tempo. Bora lá. Quarta rodada. Emanuel está na frente. Está vencendo. Vamos lá. Tá. Tá. Vamos lá. Se posiciona. Bota o pregador na água. E um, dois, já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Tem que encostar na bola da piscina. Seis. Muito bem. E seis está há um bom tempo. Vamos lá. Foi. Foi. Seis. Não foi? Foi seis também. Vamos lá, Emanuel. Vamos ver se ele bate o recorde aqui novamente. Se ele faz em menos de seis segundos, galerinha. Vamos lá. Se preparando, Emanuel. Solta o pregador na água. E bora um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, é assim. Vamos lá. Porque eu tenho que encostar na borda da piscina. Seis segundos também. Está empagada. Emanuel está na frente, viu? Emanuel está na frente, tá? Porque ele estava na sua frente. Na terceira rodada, na quarta rodada. Eu fiz ele também. Ele está na frente, Jéssica. Vamos lá. Vamos ver se desempata. Vai. Vamos lá. Quinta rodada. Vamos lá, galerinha. Vai. Solta o pregador na água. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Seis segundos. Vamos pela Emanuel. Será que a Emanuel vai conseguir menos de seis segundos, galerinha? Vamos ver agora. Vamos lá. Vamos lá, Emanuel. Se prepara. Solta o pregador e eu vou contar. Vamos ver. Vamos acompanhar tudo de pertinho, galerinha. Vai, Emanuel. Já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E seis. E seis. É, eu passei seis. E seis. Gente, foi empate novamente. Deu empate, mas a Emanuel está na frente da Jéssica, gente. Por um ponto. Então vamos lá para a quinta, sexta rodada, né? Já está na sexta. Eu estou perdendo até as contas, galerinha. Vai, vai. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Uma, duas, meia e já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, oito. Vamos ver se a Emanuel vai conseguir. Dessa vez, se a Emanuel vai conseguir, ele vence a prova do pregador, galerinha. Vamos lá, Emanuel. Força, Emanuel. Vamos lá vencer essa corrida de pregador. Vamos lá, Emanuel. Vamos lá. Se preparando. Uma, duas, meia e já. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. E seis. E o Emanuel foi o vencedor. Mais uma rodada. Mais uma rodada. Mais uma rodada. Mas a Emanuel foi o vencedor, galerinha. Vamos lá. Ela gostou da corrida do pregador, gente. Vamos lá. Ela quer vencer. Vamos lá. Cadê o pregador? Dois, né? Seis. Vamos lá. Vamos ver se a Jéssica consegue. Vamos lá. Ela gostou da corrida, gente. Vamos lá. Uma, duas, meia e já. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Muito bem. Mais uma Emanuel foi o vencedor, galerinha. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, pessoal. Um beijo. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. Beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo agora. Um beijo agora. Uh. 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 Uh.